E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal, a fazer parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia a gente posta vídeo, porém não temos horário definido para estar postando nossos vídeos aqui no YouTube. Então se você quiser ficar por dentro de tudo que está rolando no canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí. Não se esqueça de estar ativando o sininho de notificação para receber a notificação do momento exato que eu esteja postando os nossos vídeos aqui no YouTube. Então pessoal, hoje graças a Deus estamos aqui mais uma vez fazendo mais um vídeo para vocês. Espero que vocês curtam, compartilhem, comentem e também deixem aquele like aí para nós, certo? Então pessoal, hoje estamos aí começando mais um vídeo. E hoje eu vou estar mostrando para vocês o carburador do minibug com motor de fuca, ou seja, o carburador do bug que a gente está finalizando ele aqui. Então aqui basicamente pessoal, o carburador dá para se dizer que 98% desmontado total, certo? Então a gente já fez as planeagens, que nem vocês podem perceber lá, foi tudo planeado. Os pés, ou o pé foi planeado também, certo? A parte de cima também foi planeada. Aonde vai o injetor de combustível também. Por dentro ele está todo limpo. Limpo de verdade. E agora a gente vai precisar ainda, a mangueira, um filtro zero e um kit de junta zero aí para a gente estar montando ele. Então vou estar montando junto com vocês aí, o carburadorzinho do fuca. Agora eu só vou jatear as peças, indo jateando e já indo montando aí. Só vou pegar o bico lá. Então pessoal, para fazer uma limpeza de carburador, a gente gosta de fazer nesse padrão que vocês estão vendo aí. Para quem acompanha os outros vídeos do canal aí, vai ver o estado que estava o carburador e o estado que ficou. Bom, agora a gente vai passar vento nele mais uma vez, em todos os dutos, para tirar toda a sujeirinha. Que ainda possa ter no carburador aí. Então pessoal, tive que parar que chegou um cliente aí. Então agora pessoal, a gente vai começar a montagem dele. Cada peça já foi limpa, já foi jateada. E agora a gente começa a montar ele aí. Desse padrão que a gente faz o serviço, é o padrão que deveria ser feito. No mínimo igual esse, ou até superior a esse, né pessoal? Para poder ficar um serviço filé aí. Aqui esses dois parafusos são colados. Aqui a gente vai estar colando ele também, os pés de volta. E vamos estar montando ele de acordo aí. Então vamos na montagem, em seguida já mostro um pouquinho para vocês. Então pessoal, já montamos algumas partes dele aí. Olha aí para vocês verem como é que está ficando. Aí ó, top das galáxias. E aqui está o número do carburador que a gente iniciou lá atrás, né? Então agora o que nós vamos fazer? Vamos montar o injetor dele aqui, o injetor de combustível. Que vamos precisar dos reparos. Esse reparo eu não vou estar trocando, certo? É o mesmo reparo, ele está novo. Só vamos limpar ele e vamos montar junto com a tampa aí. Tá pessoal? Já montamos o injetor no lugar. Está funcionando 100%. Depois só vamos fazer um teste nele para nós ver. Agora vamos montar a parte de cima do carburador. Vamos ter que montar a cuba, a boia. Vamos montar a boiazinha também. A boiazinha é a mesma. Está aqui a boiazinha no lugar. Com a juntinha também. Essa bengala pessoal, a gente tem que sempre bater ela assim, certo? A gente tem que pegar ela, travar ela aqui e com a ajuda de um martelinho, dar uma travadinha nela. Porque esse carburador é campeão aí de ficar frouxo a agulha do, ou a bengala, melhor dizendo, né? E ela, eu sempre boto ela naquela direção ali, ó. Para injetar sem tropicar nas barrancas. Direto no motor para dar uma resposta melhor aí, né? Então agora vamos montar a parte de cima. Já coloquei aqui a agulha com a boia, né? A boia já está no lugar. A agulhazinha também já está no lugar. Agora é só a gente fazer a colocação do pininho guia que tem aqui na tampa. Que ele vai aqui nesse lugar aqui, ó. Vai esse pininho aqui. E aí já podemos montar a parte de cima. Então pessoal, agora vamos colocar a junta nova no lugar, certo? E vamos fazer o fechamento do carburador aí, ó. Já está com o bracinho no lugar. Esse bracinho é muito importante. Agora eu só vou colocar os prafuzinhos e já finalizei. Então pessoal, está aí montadinho, ó. Olha para vocês verem como é que ficou o carburador, ó. Filé, né? Agora vamos colocar os parafusos aqui de baixo. O parafuso aí de baixo, pessoal, todos eles são colados, certo? É uma cola específica para parafuso. Tem várias cores aí. A que eu uso é... É dessa cor aqui, mas tem várias cores aí, ó. Se vocês forem tirar, muito cuidado. Que pode danificar a rosca do corpo do carburador, certo? Se não sabe remover, até aconselho não tirar aí. Mas se remover, coloque cola de volta aí. Para ficar um serviço filé aí, ó. Agora vamos só apertá-lo aqui, ó pessoal, certo? Agora é só a gente colocar a juntinha do pé do carburador ali, ó. E já vamos lá colocar o carburador no lugar aí. Então pessoal, já coloquemos gasolina para nós testar a injeção, né? Que a gente não é bobo nem nada, né? Olha lá embaixo para vocês verem, ó. Ó. Funcionando perfeitamente. Agora é só nós montar. Então pessoal, já coloquei no lugar. Agora vamos trocar essa mangueira, certo? E colocar o filtro de combustível que está ali em cima, ó. Segura aí que já voltamos. Então pessoal, vamos dar a partida agora para nós ver se pega de primeira ou não. Então, vira arranque. Aí está, Marvão. Então agora é só nós regular ele aí e já mostro para vocês. Então pessoal, já regulei o bug. Agora vou ligar para vocês verem como é que vai ficar. Pode dar a partida aí. Então está assim, ó. Beliscou, pegou, né? Pode desligar. Pode ligar de novo. Só no beliscão. A correia dele está patinando. Marcha lenta, filé. Agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar a pistola de ponto nele. E vamos botar ele no ponto certinho com a pistola. Para deixar ele filé, parte de caburação e ignição aí. Nesse motor aí ele já está equipado com a ignição eletrônica. Ele já não é mais aplatinado. Ele tem módulo de ignição. Que está localizado... Lá atrás, para vocês verem, ó. Lá está o módulo de ignição. Em cima da bobina. Pode desligar. Mais uma partidinha. Só bater que não pegou. Só bater e segurar. Aí, ó. Desliga. Mais uma. Aí. Perfeito. Então esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like para nós. Comente, compartilhe. Tenham todos uma boa noite aí. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!